E bom galera, você que tá procurando filmes, séries, animes pra assistir e não sabe aonde, entre agora na YouCine, beleza galera? Conteúdo aí totalmente gratuito, vou deixar nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo. Você pode baixar no celular de vocês ou até mesmo na televisão, beleza galera? Lá tem várias transmissões ao vivo e SPA, entre agora na YouCine e passe o dia inteiro se divertindo lá, beleza galera? Então baixe no celular de vocês ou na TV e é isso, agora vamos embora pro vídeo e vem pra YouCine, vem! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um especial aqui no canal, rapaziada, de modo Aliados. Hoje vocês estavam me cobrando bastante e eu resolvi aí trazer aquele especialzão aí de 30 minutos no Aliados. E vamos embora rapaziada, eu gosto muito de jogar Aliados, se vocês gostam de ver Aliados aqui no canal também, não esquece do apoio do like, beleza? Vou levar bastante em consideração o like de vocês nesse vídeo e vamos embora, vamos comprar. Nossa, eu fui de Glock, rapaziada. Aí a doença inteira já começou, já se estabeleceu. Vamos embora rapaziada, vamos tentar o pagode aqui na conta do meu parceiro Cauã e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nesse round inicial. O cara vai subir aqui, beleza? Ele vai bangar, ele vai entrar, eu acho. Beleza rapaziada, só toma no pote, não precisamos de P350 nem Tech9, vai na Glock mesmo. E tá rapaziada, tô com o Nick, sou o hacker pra ter um leve acusações aí nesse vídeo. E vamos nessa, vamos de P350 não, de P90 e vamos pra cima desses caras rapaziada. Vamos fazer a bang aqui braba e a gente já vai chegar aqui ó, fortão na HE. Tá, zedou o cara, já recuou. Nossa, velho. Nossa, não saiu o tiro. Caraca, que doença, conhecimento mental que aconteceu aqui, velho. O botão de atirar tava muito em cima, eu tava clicando na tela e não vai, velho. Tá maluco, mano, misera. Vamos fazer a mesma play. Nunca que tá dando errado, a gente vai mudar, então vamos fazer essa mesma play da bang HE. E agora vamos comer pro bombe, eu acho que é uma opção bacana, não posso errar de novo esse botão de tiro. Sorte que o cara apinou tudo em mim também. Toma na tua cara. Tá um musicão de fundo aí. Sabadão, os caras tão fervendo, rapaziada. Vamos nessa. É o carro do ovo, o que que é? É o carro do... sei lá o que, mano. Ah, o balado esse, né? GG, rapaziada. Ainda é bom que já pega uma musiquinha de fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas está passando quente aqui na rua. Vamos nessa, vamos lá pra bang. Vamos comer esses caras. Toma. Se apareceu, morreu. Vamos pro corredor já. Já vamos vir pra cá. Toma um. Toma um. Não sabemos dos outros. Oxe, tá no bom. O parceiro tá jogando muito, rapaziada. O cara tá 4 barra 0, talvez eu chame ele pra segunda ou talvez terceira partida. Não sabemos quanto tempo de duração vai ter cada play aqui. E vamos nessa, rapaziada. Tá fácil por enquanto. Eu posso puxar uma arma um pouco mais... Mais braba também. Uma alp, talvez. No próximo round, se a gente não morrer nesse. A gente já vem aqui, ó. Forte, então, ó. Beleza. Come molo mesmo. Vamos plantar esse C4. Vou puxar uma alp agora, como prometido. Drop a P90 fora. Porque tá muito fácil. Eu não gosto de partida fáceis assim, rapaziada. Será que vocês me entendem? Nem usa hack. Bom demais. Eu sou um acusado, véi. Nem usa hack. Bom demais. Tu, céu. É, o cara não me acusou. Ele só sabe que eu jogo muito. Tá, ele vai pular aqui, ó. Ué. Nossa, não saiu o botão de tiro. Vai fazer a pacada. Menos 86 no cara. Vamos lá, nossa primeira morte. Ó, tá lá. Beleza. Sorte que a gente tem um moreiro aqui, que tá 6 barra 0. O cara tá amassando geral. Tá passando carro. Você vai me dropar a alp. E ainda dropa o conhecimento de alp. Vamos embora, rapaziada. 6 a 0 já. Vamos fazer diferente agora, guys. Vamos fazer aqui, ó. Um pique. Pra cá já puxa a alp. Já. Tá. Acho que passou um cara ali pra esquerda. Não. Ele tomou o H aí no pé. Ele ficou miado. GG, rapaziada. Primeiro aí, lado. Lado TR. A gente fez 7 a 0. Essa primeira partida aí, eu chuto que deu uns 7 minutos. Então vai ter que ser mais umas 2 ou 3 ainda. Vou do Machado. Hihi. E vamos lá, rapaziada. 7 barra 1. Estamos na frente aí do Moreira. A gente também plantou bastante. Isso é 4, na minha opinião. Vamos puxar aqui todas as utilitárias. Nossa, isso é feio, né, mano? O cara não tem faca. Tadinho, mano. O cara joga bem e não tem faca. Tem tanto cara aí que joga mal e tem um monte de faca. Só verdades. Ó, é os dois lá. Vamos ver se ele dá conta. Tá, um vai comer corredor. E a gente já tá aqui todo grandão. Caraca, morre. Zero, não morre nunca, velho. Beleza? Vai lá, Moreira. Pega ele. Aí não, Moreira. Aí você morenou. Toma na cara. Mas pelo menos ele foi lá e deu assistência. Falou aqui que era uma guia noob. Vamos chamar o Moreira pra mais uma play. E é isso. Contra prata 1 e MD10. GG. Acho que aqui deu muito ponto. Talvez a gente já pegue o gold agora. Não, muito difícil. Falta muito ponto ainda. 46. E vamos embora pra nossa segunda partidinha do vídeo. Let's go. Bom, galera. Vamos pra nossa segunda partida do dia. Vamos nessa, rapaziada. Rumo ao bronze, ao MD10 aí. Let's go. Boa play pra nós. Vamos tentar sair vitoriosos dessa nossa segunda partida também. A primeira aí foi a doença extrema de 8x0. E vamos ver se essa daqui ficou um pouco mais difícil. Sempre tem uma partida bem mais difícil que a outra. Vamos embora. Começamos de lado TR ainda no mapa Duny, que é péssimo. É muito difícil jogar de TR aqui nesse mapa. Vamos bangar. Vamos ver se o cara acompanha. Moreira da partida passada não quis jogar com nós, mano. E eu acho que ele teve algum certo preconceito contra a Guinha Noob. Ou ele não quer upar ponto mesmo. Vamos plantar esse tijolo. E esse cara tá vindo coça achando que tá comendo a nossa mente. Já toma na tua cara. E é isso, rapaziada. Será que nessa segunda a gente vai ser o acusado de hacker? Vou tentar só dar bala assim estranha. E vamos simbora, guys. Vamos aqui de AK agora, eu acho. Vamos comprar AK. Só deu pra comprar HE. Vamos lá. 08... 081-LZ. É algum DDD de telefone isso daí, na minha opinião. Beleza. Dei a pinada seca. GG, mano. Deixa a kill pra mim, mano. O cara pegou só a primeira kill ainda. Mas a gente quer kill, rapaziada. Eu acho que eu vou fazer só avanço ali pela rua. Eu acho que é o mais certo a fazer. Seu e-mail vai acabar quebrando um pouco. A gente sempre vai vir aqui e bang pra evitar um rush pra cá. O cara ficou cego. Toma na tua cara. GG. Vai ser outra partida de 6 minutos, eu acredito. E tá chegando notificação aí de Discord. Minha nossa. Tem que desativar as notificações de Discord. É só divulgação de vídeo, às vezes. E aí, fica atrapalhando esse barulhinho. Simbora, rapaziada. Eu acho que vai ser 4 ranks hoje, hein. Aí, o 1 já foi. E GG, rapaziada. Nós estamos muito fortes. Acabei beitando o 081 aí. Coitado dele. Tá fazendo o enter pra nós. Mas tá certo, né, rapaziada. A gente tem aí a mira um pouco mais treinada. Então é bom que o cara faça o enter pra gente chegar já papando as kills tudo. Dito isso, 8x4 pros caras. Nossa, eu ia jogar a C4 lá, velho. Joga essa miséria aí, a gente ganha na bala. Tinha um cara no meio dessa smoke aqui, eu acho. Aí azedou um pouco. Nossa, calma lá. Beleza, rapaziada. É isso. Vamos embora. Vamos pegar o M4A1 agora. Eu, na minha opinião, o M4A1 é mais forte que a própria AK. Tamo lá, 9x0, fortíssimo, grandão. E agora eu posso tentar o meio. Mas eu acho que não. Vamos pra rua que tá dando certo toda hora. Meu parceiro aí tá em jejum de kill. Em jejum de utilitária também. Aí, agora eu tomei HE, guys. Ó, queimando. Nossa, ele vai morrer aqui no fogo. Já tá miado. Beleza, toma na cara. Os caras não tão entendendo é nada. Essa partida aqui, realmente, eu estou amassando todo mundo. E até agora, nenhum chat, galera. Por incrível que pareça, os caras tão jogando ali, quietinho na deles. Isso é bom. Só que a gente gosta aí da confusão, rapaziada. Vamos agora chegar aqui, ó. Engolindo os dois pelo lado. E é isso, não precisa nem jogar 081LZ. Nossa, eu ia matar ele aqui na molo. Só que não aconteceu. Humildes. 13 barra 0 por enquanto. Eu acho que nessa partida a gente nem vai morrer. E aí, a gente vai para a nossa terceira rank do dia. E eu espero, realmente, que dê uma partida aí 8x7, 8x6. Ou, se não, vai ser só espanco aí até o rank gold. Vamos ver o que o moleque aqui vai fazer. Se ele vai junto com... Nossa, ele vai pelo meio, guys. Aí a doença já se estabeleceu. Nossa, eu não podia morrer. 28. Não busquei a cabecinha dele. Não consegui acertar. Foi num tiro no peito, eu acho. Ou foi na própria HE, aquele 28. Olha lá, finaliza a partida. E GG, o cara não conseguiu garantir. O cara lá tá muito bom aí pro 081. É isso, rapaziada. Agora aqui acabou já. A gente vai com essa 12 aqui totalmente conhecimental. O cara comprou uma UMP, velho. Essa arma aí eu não vejo sendo utilizada há meses. Ah, a verdadeira UMP. Antes era boa, antigamente, hoje. Nossa, guys. Começamos a relaxar um pouco no round. Beleza. Sobrou o cara miado. Talvez ele feche aqui e acabou, rapaziada. 14 barra 2. A gente morreu duas já. Saiu nossa... Nossa sorte. Nosso trevo e quatro folhas pegou fogo. E vamos ter certeza pra ele fechar esse daqui. Porque essa partida tá muito safe já. Ele não fechou, rapaziada. Os caras pontuaram duas leis já, que é muita coisa. E agora começou a azedar um pouco a Marmitox. Vamos de espaço. HE pra atacar na cara dos malucos. Caraca, mano. Tá verdadeiro... Sei lá, uma balada aqui na minha rua, mano. Os caras tão com som. Vamos ver se avança. Olha o cara do meu time entregou nós. Vamos sair daqui. Mete o pé. Tá, rapaziada. Azedou tudo. Caraca, a gente tá perdendo três rounds seguidos já, mano. O que que tá acontecendo? A gente não tá conseguindo pegar mais ninguém. Que doideira, né? A gente tava tão bem aí. 13 barra zero. Os caras tão sabendo alterar nós. Eles pegaram aí o meu posicionamento e tão marcando em cima, velho. Agora chega. Acaba a brincadeira aí logo. Olha, eu tô pinando muita bala também. Bala fácil. Toma aí. HS é que acabou. E aí, acabou. É isso, rapaziada. Joga na minha. Fala aqui com o canal Aguianuve. Não vou chamar o 081. Ele não matou bastante. Moreira aí desumilde. Não quis jogar com nós. Contra dois MD10 e o Prato aqui no time. Eu acho que chuto aí mais uns 38 pontos. Vamos ver. Vamos aí. 33. E vamos para a nossa terceira e talvez última partida. Não sei ainda. Vamos embora, rapaziada. E bom, galera. Vamos para a nossa terceira partida. E eu acredito que vai ter essa e mais uma. Vamos tentar puxar o mapa Sakura da última. Porque faz tempo que eu não gravo aí no mapa Sakura, rapaziada. E eu acredito que vocês gostam de assistir aí não só Sand e Rush e Dune. E sim, mapa brisca. A gente tá aqui. E o Sakura, rapaziada. Vamos ganhar isso daqui. Dependendo do resultado. A gente vai mais uma ainda. E vamos ver qual vai ser desses caras. Nossa. Conhecimento quase morri, velho. 14. HP já. Vamos comer coxinha. A gente já chega aqui, ó. Fortão. Tacando a galinha no cara. O cara tá marcando tudo errado pra mim. Esse cara tá vindo pelo CT ou piscina. Tomei DC. Vai ficar na mão do cara agora. Que internet boa da miséria, hein, rapaziada. Não sei se é o servidor ou se é minha internet de padaria. Acredito que os dois de mão dadas. Internet ruim. Server pior ainda. E agora tá na mão do Duke, rapaziada. A gente já fez a boa deixar um V1. Vamos ver se ele tem a capacidade e o conhecimento de virar. Ele tem faca, então. Quer dizer que é um player que joga bem. Quem tem skin aí é o cara que joga bem, rapaziada. Ele já tá mais perdido que cego. Em tiroteio. Beleza. Nossa, ele vai acabar pinando as balas. Eu não entendi a doença desse cara aqui agora, rapaziada. Os caras tão jogando mais de dois minutos de round. E até agora tão dando um tirinho em um. Tão jogando com cautela. E toma aí, rapaziada. Caraca, mano. O único aleatório bom até agora foi o Moreira. Não tô falando que o Duke seja ruim. Mas o melhor, na minha opinião, foi o Moreira até agora, rapaziada. Moreira aí não deixava, não deixava tremer nunca. Vamos de Eagle. Vamos tentar pegar um ou os dois aqui, né? Tem que cuidar que Breeze aí é um mapa muito... Muito diferenciado, rapaziada. Meio difícil jogar Breeze. Não pegou. Beleza, rapaziada. A gente matou um e deixou o outro menos 40. Só que o Duke aí tá de USP. Numa distância de 7 mil metros quadrados. É daqui de Santa Catarina pra São Paulo. E agora ele tá caído. É dois tiros. Eu já dei um. Eita, rapaziada. A chance dele fechar aqui é de 30%. Aumentou pra 40 só pela jogabilidade, né? 42% agora. E... Abaixou pra 30. Beleza, rapaziada. Quase faltou um tiro só. Tamo tomando 2x0, mas vamos virar. Essa partida aqui parece que tá mais interessante, rapaziada. É assim que eu gosto, partida mais difícil. Eu falei que sempre uma ou duas partidas acaba sendo mais difícil. E eu tomei o DC e eu perdi a minha arma. Meu caraca, velho. Não vou nem xingar. Mas eu comprei M4 a 1. Comprei a tudo. Gastei os 4 mil ali do meu cash, do meu bolso. E tamo aqui com uma mísera USP falida. Vou jogar de faca. É, rapaziada. Vamos tentar pegar a arma dos caras que morrer. Tá, o cara tá ali. Esse cara morreu aonde? Deixa eu tentar pegar meio que a arma dele, ó. Tá, rapaziada. A gente vai marcar aqui pro cara do meu time. Vai passar outro foguetão aqui na rua e morre, mano. Me desconcentrei. Caraca, tomo 2x4. Essa partida aqui tá difícil. 3x0. Virada vai ser emocionante. Porque tá muito complicada. E tomara que eu não tome outro DC. Porque agora eu tô aí a podre de dinheiro. Dá pra comprar P90. Mas um brise P90. Não faz muito sentido. E vamos cuidar pra gente não perder essa daqui, rapaziada. Nunca vamos buscar empate. Vamos sempre buscar derrota. Beleza. É isso, rapaziada. Começamos a jogar. Dá pra até escolher essa AK aqui. Ou essa daqui. Vamos ver qual tem o craft. Acho que é a mesma, né? Esse cara tava jogando com a mesma AK. E é isso. Fizemos o nosso primeiro ponto. Vamos lá, Duke. Começa a matar aí uns pra nós agora. Eu faço um round, faz o outro. E é assim que vai funcionar. A nossa parceria aqui no mapa. GG, rapaziada. Ia tá morrendo o fogo. Hihi. Eu acabei tropeçando ali, escorregando no degrau. E o fogo tava quente, mano. Beleza. Mas a gente garantiu o round, que importa. Vamos puxar a M16. Esse mapa aqui é boa pra mirinha, rapaziada. Mirinha, ó. O cara até puxou uma AWP. Cara esperto da peste. E aí a gente vai no corredor. E vamos ficar cravado lá no fundo, onde os caras sempre abrem. Ou a gente já pega um spot logo rápido aqui, ó. Não teve nada. Lá no fundo também não teve nada. Eu acho que vai ser um meio isso daqui, hein. Eu tenho que até cuidar pros caras não virem CT. Ó. Beleza, rapaziada. Finalmente, hein, Duke. Você pegou um cara, velho. Tava com saudades de você matar na partida. E agora é o último lado aí. O último round pro lado TR. Vamos tentar fazer a vitória nesse round. É um 3x3 já, guys. 7x5, 7 barra 5. Vamos jogando o fino do fino do grosso. Então vamos passar aqui pra esquerdola. Pode ser que a gente pegue um cara lá. Nossa, essa bug aí salvou aquele maluco. Ele ia abrir. É, rapaziada. A polenta tá armada. Beleza. Mosquearam, morreram, perderam. GG, rapaziada. 4x3. Só nós estamos se destacando. 9x5. Se o Duke tivesse com outra aí ia ser um sério problema pra eles, eu acho. Mas vamos embora. A gente gosta de partida assim, rapaziada. A gente gosta de partidas difíceis pra gente crescer. Então vamos lá. Dá pra fazer até umas 20 kills no Aliados, que é bem difícil. Vamos ali. P350. Eu tenho uma bug. Que dá pra tentar abrir o bombe, rapaziada. Agora a DTR complicou, que é mais difícil aqui nesse mapa. Tá, o cara ficou com a C4. Tá, a gente deu alguns tiros só pra dizer que a gente acertou. Algumas bala. Eu não sei pra onde que ele foi. Não quero gastar minhas utilitárias em vão. Beleza. Toma HE no pé. Nossa, não morreu. Ele tomou HE no pé. Tomou bala. Eu achava que era só um cheirinho nele, velho. Ele tá... Menos 60. Ah, rapaziada. Aí lascou, né, velho. O Duke pegou o dele. Eu não peguei o meu. Eu bobei. Maus, irmão. Vamos jogar melhor agora. Já tá no clássico. Mano, na minha opinião, tá muito grande essa faca ainda. E essa luva. Achei que tava no padrão, mas tá normal. Vamos picar o meio rápido aqui. Pegar os caras na passagem. Toma na cara. Hihi, que balaço. O cara também patrocinou a bala. Ah. Beleza, Duke. Duke matou o moleque ainda. GG, rapaziada. Nossa, o cara tava ali mó estranho no bomba. Achei que tava limpo. Agora sim, a KR-12 é a arma muito potente. E a gente vai tentar toda hora marcar ali pra direita. Pra gente passar pra direita sem passar ninguém. Então esse vai ser o reconhecimento, rapaziada. Tá difícil, não vou... Nossa, aí o cara ajuda também os outros malucos, né, velho. Tá, eu acho que não vai passar ninguém pra direita, pra cá. A gente pode fazer um leve avanço. Beleza. Menos 60, rapaziada. Beleza, Duke. Era bem impossível o Duke perder isso daqui, porque tava 60, né, rapaziada. Outro cara deve ter até ficado apavorado quando tomou muito dano. E GG. Para que ele não faça a mesma smoke. Olha os adesivos dessa arma aqui, velho. Que da hora. O Ops é muito brabo. Tá barato ainda. Adesivozinho raro que logo vai subir pra 100 gols. Vocês nem vão perceber. O cara tá fazendo toda hora essa smoke agora. Aí, ó. Viu? Pra quem não precisa de smoke, o cara passa igual um... Tá, o cara desceu já. GG, rapaziada. Vamos plantar. Só mais um ponto. E a vitória é na certa, rapaziada. Vamos nessa. Eu acho que essa daqui é a penúltima partida. Eu não sei se vai ter outra pelo gravador. Já deu 10 minutos de rank. Eu acho que vai ter mais uma ainda, hein. Se não, vocês... Vai dar 29 minutos. Vocês vão falar que é clickbait. Aí, azedou pra guia noob. Beleza. Vamos fazer que só dure mais esse round aqui. Tá, o cara tá piscina. Ah, duquezinho. Beleza, rapaziada. É isso. 8x4. Falar aqui que é o canal águia noob. E sem acusações. A gente tá jogando bem nas três por enquanto. E talvez agora a gente pegue o gold. Já caímos contra a gold, contra a prata. Eu chuto nessa daqui 37 pontos. Vamos ver se a gente acerta pelo menos uma hoje. Vamos lá. 26. Foi bem abaixo do que eu pensei. E vamos pra nossa última partidinha do dia. E pegamos o gold. E bom, galera. Sejam bem-vindos à nossa última partida. Sejam bem-vindos à última partida. E agora no mapa Sakura, como prometido, rapaziada. Vamos já comprar nossos equipamentos melhores aqui. E agora sim. P350. Ah não, mas a USP é melhor, eu acho, véi. Vamos de USP. Eu gosto da USP. Não sei nem porque eu gastei dinheiro com pistolas. Ixi, olha o tiro que eu dei na parede. Beleza, rapaziada. Caímos contra uns caras bons. Fiquei até com dor de cabeça depois dessa bala aqui. Caraca. O cara tá um fire, hein, rapaziada. Pegou nós dois com um tap. Duas balas só pra cada. Pegar nossa verdadeira Desert Eagle. E vamos fazer diferente agora. Vamos picar o meio. E não vamos fazer feio na nossa última partida do dia. Porque foram três wins seguidas. Três wins bem lindas, na verdade. Tá bem quieto aqui, véi. Eu acho que vai ser Rua do A. Minha opinião. Tá, o maluco ali acho que tomou bala. Beleza, rapaziada. Ainda ganhei aí a Q. Vamos roubar essa K. E é isso, rapaziada. Howdy Eco se transformou numa K. E uma Q aí, um ponto no placar. Eu acho que dá pra fazer mais uma rodada meio. Porque a última aí os caras não se ligaram que eu fui meio. Alguém de lado. Carambite com C. Aí é complicado, hein. Ai, guys. Nossa, o cara nem se ligou que eu vim pra cá. E o último cara aqui de novo aqui, ó. Beleza. Ficou fácil agora. O cara, eu acho que só cagou bala nas primeiras rodadas ali, onde deu um tap em cada. E agora tudo já ficou nos seus conformes. É isso aí, Luffy. Eu tô achando, meu mano, que vai ser pelo céu agora. Você também acha? Ele acha também. E os bonecos do Sakura são bonitos. Vocês viram a máscara do cara, véi? No Sandstone o cara parece um vaqueiro, sei lá. Ó, tá os dois caras juntos. Errei. Ficou cego aí, meu peixe. Beleza, rapaziada. Pinei, pinei, mas matei. Eu já tava vendo minha morte aqui, rapaziada. Nice. 3 barra 1, 3 a 1. E como é que tá o Luffy? O Luffy até que tá jogando, fazendo o dele. Mas até agora o Moreira aí foi o meu aleatório preferido entre essas quatro partidas, hein. Sim, bora. Toma que os caras vêm em meio aqui, ó. De novo? Nada. Ah, Luffy. Você tá entregando a paçoca, hein. Tá entregando o peixe dourado. Tá, rapaziada. Esse cara vai vir do mesmo lugar. Beleza. A gente tem um conhecimento brabo. Esse cara já tava até sem bala. Ele ficou dando bastante tiro em nós. E vamos embora. 4 a 1. Eu vou responder aqui pro cara sim. Porque eu não sou de deixar ninguém no vácuo. Então, pode comentar nesse vídeo aí que eu vou deixar aquele coração também. Fiquem à vontade, vocês. Pra deixar o like também, né, rapaziada. E aquele likezinho é sempre importante pra gente trazer esses vídeos longos. Da hora ela. O cara tá escrevendo tudo errado, velho. Tá. Nossa. Nossa. Eu achei que eu marotei, rapaziada. Eu não ia matar esse cara. Eu ia deixar ele passar pra fazer aquela leve brincadeira, né. Deixa eu passar. Pega os dois depois junto. Mas tá. A gente bobeou. Fizemos uma play aí ousada. De grande nível aí. De erro. Porcentagem de erro. E 4 a 2 na tela. Faz uma HE pra conterar os caras aí, velho. Aí, ó. E aí, faz banho. O cara fica cego. Fica todo perdido. 5, 6, 7. Falta. Ah, não. Agora vai pular TR, rapaziada. É agora que o filho chora, a mãe não vê. Porque é muito difícil o lado TR aqui no mapa Sakura. Pra quem sabe do que eu tô falando. Eles têm que fazer uma série de doenças aí pelo céu. Pelo meio. E aqui, igual esses caras estavam fazendo, rapaziada. A gente não pode deixar de pontuar aí. E vamos embora. Pelo menos um round pistol. Vamos de P350 é obrigatório. DTR. Que eu não gosto de jogar com Glock. É muito difícil. Mas é muito chato ele levar os caras. Vamos aqui pelo meio. Beleza. Que não morre. Caraca. Beleza. Deu uma assistência pelo menos. A mãe, se não. E a gente ia ficar ali sem assistência, velho. Tanto de bala que não deu nesse cara aqui. Se bem que é bala varada que às vezes não conta bem certo o dano. Você dá uma bala varada. O cara perde 5 de HP. 2 de HP. Entendeu? E é isso, rapaziada. 6x2. Fizemos o round mais importante. O Luffy agora jogou bem. O cara avançou. Os caras no round pistol. Beleza. Acabou já. Tá difícil, rapaziada. Tá difícil uma partida competitiva no vídeo de hoje. Então, vamos lá. 7x2. Vou fazer a mesma. Já que deu certo. Por que não voltar lá e acabar com os dois caras de uma vez, né, mano? Essa partida aqui vai dar uns 6 minutos também. Eu gosto do mapa sacro, rapaziada. Acho o mapa bem interessante. Tá, agora vocês viram que os caras já ficaram mais aqui, ó. Tirando a cara, ó. Eles nem brotam muito. Oxi. Olha, ele tá aqui. Beleza. Acabou. Falou aqui com a Naguia Noob. Antes que os caras me xinguem aí. E é isso, rapaziada. Videozinho brabo. Deixa muito like se vocês assistiram até aqui. Assistiram até aqui, rapaziada. Comenta o hashtag ouro, beleza? Pode comentar aí. Eu vou saber que você assistiu até o último segundo aí do vídeo. E vamos embora. Eu acho que a gente ganhou 47. Nossa. 35 errei todas hoje. E é isso, rapaziada. Deixa muito like. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou. Falou.